E a gente lembra que começa hoje no Parque Vila Germânica, um dos eventos mais tradicionais de Blumenau e que faz muito bem a várias entidades. É a Feira da Amizade, que reúne 270 entidades que prestam serviços à população blumenauense. Então, nós vamos ao vivo até a Vila Germânica agora com a repórter Danúbia de Souza para saber então com a Danúbia se está tudo pronto, né? A gente está aguardando, agora sim, a Danúbia já está chegando, com flores, estou vendo decoração aí por trás, né? Os estandes já estão montados, Danúbia. Olá, Joelson, está quase tudo pronto. Deixa eu mostrar para vocês, nós estamos ao vivo aqui no Parque Vila Germânica, muita gente trabalhando, olha só o pessoal lá atrás, muita gente trabalhando para deixar tudo pronto para a abertura que acontece hoje em sete horas da noite aqui no Parque Vila Germânica. Olha quanta coisa bonita, quanta coisa de apresanato e tudo mais. Eu estou aqui com a Cristiane Loureiro, que é presidente da Fundação para a Família, e vai trazer mais informações para a gente. Cris, uma boa tarde, são várias atrações aí para a comunidade, né? Boa tarde. Então, a 30ª Feira da Amizade vem com muitas atrações, tanto com artesanato, com o brechó, com a parte gastronômica, e no palco com diversas atrações culturais. O principal objetivo da Feira da Amizade é captar recursos para as entidades, né? E esse momento de integração que mantém as principais entidades sócio-assistenciais da nossa cidade num único lugar. Então, nesse final de semana, o destino é a Feira da Amizade, vem ajudar as entidades sócio-assistenciais. Esse ano são 270 entidades participantes e pode usufruir de produtos diferenciados, da gastronomia com várias atrações, as atrações culturais também. No sábado a gente tem a nossa tradicional feijoada, no domingo a polenta com galinha e a entrada é franca. Pois é, para comprar a feijoada, a polenta, tem que comprar antes? Como é que funciona? Pode adquirir no local da feira ou com as entidades. Tá certo então. E por falar em entidades, estou aqui com a Jacinta, que também vai ter um estande aqui, vai participar. E esse evento é muito esperado por vocês, a rede precisa muito dessa ajuda, né? Com certeza. Este é um dos eventos que fazem parte, faz parte do nosso calendário, né? Para angariar fundos para a rede. E nós estamos aqui desde a primeira feira. Então, estamos 30 anos participando deste evento. E vendo o crescimento e o quanto ele é importante, não só para a rede, mas para todas as entidades que fazem parte deste grupo tão bonito. Com certeza. E o que tem no estande de vocês para já fazer o convite aí para a comunidade? O nosso é o docinho, os famosos docinhos da rede. Os docinhos miúdos, aquele brigadeiro, cajuzinho, olho de sogra, olho de sogro, camaféu. Tudo que for gostoso e bom, estamos vendendo, comercializando, né? E contamos com a presença de toda a comunidade. Não só a prestigiar o nosso, como também a PAI, que vende tortas, né? Os escoteiros com os pastéis e outras entidades que estão com a gastronomia bem boa. Tá certo, então. Parabéns aí pelo trabalho da rede. Está todo mundo convidado, Joelson. Eu vou passar no estande lá da Rede Feminina, aproveitar os docinhos, né? E aproveitar também para fazer o bem. Lembrando que hoje começa a partir das 7 horas da noite, vai até as 10 horas da noite. Sábado, das 10 da manhã às 10 horas da noite. E no domingo, que é o último dia, das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. Está todo mundo convidado para a Feira da Amizade aqui no Parque Vila Germânica. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Traz uns docinhos para a gente também, tá bom? Traz uns docinhos aí que a gente quer também. Agora, além dos docinhos, logicamente, né? Todo mundo já está se preparando aí para feijoada, polenta com galinha, enfim. E toda essa programação muito legal, fazendo o bem e ajudando realmente muitas pessoas, muitas entidades que precisam.